você vai precisar preparar o teu coração porque é algo que você muito quer estar para acontecer e vai ser uma surpresa para a tua vida, vai ser algo inesperado vai ser algo que parecia que estava longe para acontecer vai ser algo que parecia que nem ia mais acontecer forte né queridos Deus faz isso Deus mandava dizer para alguém você vai precisar ficar com o teu coração preparado que vai ser um susto vai ser um susto que você vai olhar e vai dizer não estou nem acreditando parece que nem é real mas Deus fala é real sim porque eu surpreendo meus filhos na terra é real porque eu trago presente para meus filhos na terra é real porque eu respondo a oração dos meus filhos na terra nós fazemos uma oração na hora parece que não aconteceu na hora parece que está do mesmo jeito mas foi registrado o céu foi registrado o céu foi marcado a data foi marcado o horário obrigado Senhor sabe que estou falando obrigado porque Deus fala assim já marquei a data já marquei o horário estava orando tempo atrás junto com a pessoa em favor de algo na vida dela isso já fazia mais de um ano e nós estávamos ali orando e Deus fala para mim e fala para ela já tem data já tem horário vai acontecer e aconteceu essa semana algo que parecia que estava longe aconteceu na vida dela na casa dela e hoje Deus manda dizer essa palavra para você tem data tem horário marcado a visita de Deus a resposta de Deus vai te achar vai te encontrar você vai levar um susto não porque você não tem fé não porque você não acredita mas porque parecia que estava distante parecia que estava longe hoje Deus fala assim para você você vai precisar preparar o teu coração porque é algo que você muito quer está para acontecer e vai ser sabe um susto vai ser uma surpresa tão grande vai precisar estar com esse coração preparado vai precisar estar com esse coração preparado para ver o presente de Deus na tua vida para ver o milagre de Deus na tua vida para ver a notícia de Deus na tua vida Deus é fiel e Deus não perde teus filhos de vista essa terra Deus é fiel e Deus não abandona teus filhos de vista Deus é fiel e Deus traz resposta na hora na data certa crê somente não duvide querido Deus é fiel e tem pessoas aqui que vai ser surpreendida tem pessoas aqui que vai ver é ver que a oração lá de trás estava registrada não estava esquecida estava registrada as lágrimas foram lá de trás não estava esquecida estava registrada agenda de Deus agenda de Deus não falha agenda de Deus não falha não vai falhar na tua vida agenda de Deus não falha e não vai falhar na tua história agenda de Deus ela acontece e vai acontecer na tua vida vou falar algo que você muito quer que você colocou na minha presença que você orou você chorou você fez propósito mas isso não aconteceu no teu tempo mas você não parou de adorar você não parou de estar na presença de Deus mesmo no teu tempo o sonho não ter acontecido você não parou isso agradou o coração de Deus vai chegar a resposta vai ser tão lindo que você vai dizer parece que estou sonhando vai ser tão lindo que você vai dizer parece que eu nem mereço tudo isso vai ser tão lindo que você vai dizer eu nem esperava mais mas Deus lembrou de mim Deus lembrou da minha casa Deus lembrou da minha família queridos Paulo Deus fala que Zacarias ele fez um pedido pra Deus ele orou pra ter um filho mas passou o tempo ele achou que não ia acontecer mais mas ele estava ali na presença de Deus Deus achou ele na presença Deus achou ele adorando ele estava no tempo de repente ele recebeu a visita do anjo ele nem esperava mais aquela notícia e o anjo falou pra ele Zacarias tua oração foi ouvida ele levou um susto que ele nem acreditou ele falou mas agora eu estou avançada de idade e Isabel está avançada de idade e o anjo falou não duvide Deus ouviu a tua oração estou aqui porque Deus ouviu a tua oração Deus viu as tuas lágrimas você vai ter um filho Isabel vai ter um filho querido Deus fala assim pra você não olhe para o cenário não olhe para a resposta de hoje não duvide porque eu não trabalho por cenário eu não trabalho pelos recursos da terra eu não trabalho com a ajuda da terra eu trabalho sobrenatural e aquilo que é pra chegar na tua vida vai chegar aquilo que é pra acontecer não vai ser por condições da terra não vai ser por ajuda de pessoas da terra vai ser pelo meu poder só pra você o anjo falou você vai ter o teu filho esse filho vai trazer muita alegria pra tua casa vai trazer muita alegria pra muitas pessoas e vai ser uma benção realmente João Batista foi uma benção trouxe sabe trouxe o anúncio da vida de Jesus Cristo ele veio pra anunciar quem era quem era que estava vindo após ele Jesus queridos Deus é fiel Deus é poderoso ele fala assim pra você tem uma surpresa tão grande na tua vida tua casa nunca mais vai ser a mesma uma benção tão grande vai vir pra tua vida que a tua história não vai ser mais a mesma essa benção vai mudar a tua vida e a vida de todos que estão na tua casa essa benção vai mudar a tua vida e daqueles que se aproximar da tua vida daqueles que chegar na tua vida sinto o meu corpo arrepiar eu sinto a presença de Deus que enxugar essa benção vai ser tão grande que vai vir pra tua vida e vai mudar até quem estiver na tua vida você crê logo assim eu sinto a presença de Deus no lugar tá sentindo a presença de Deus coloca no comentário Deus tá falando forte comigo Deus tá falando forte comigo você vai precisar preparar o teu coração vale pra mim vai precisar vai precisar preparar esse coração aí que a alegria vai ser tão grande você vai precisar vigiar pra não fazer como como Zacarias Zacarias falou você para o anjo mas olha que a minha idade não pode mais acontecer isso o anjo falou porque você duvidou você vai ficar mudo vigie pra não duvidar vigie pra receber aqui no teu coração essa notícia de Deus na tua vida Deus não esquece de oração Deus não esquece sabe de lágrima a lágrima não é perdida o choro não é perdido a oração não é perdida mas são registrada no céu diante de Deus são registrada diante do trono de Deus e ele é fiel para cumprir ele é fiel para mandar resposta pra terra no dia certo na hora certa ele sempre manda resposta ele sempre manda notícia no dia certo na hora certa ele manda socorro no dia certo na hora certa ele manda resposta para a terra e ele está mandando a resposta para a casa para a tua vida somente crê levanta a cabeça somente crê somente crê e toma posse dessa palavra vai chegar a surpresa que você tem apresentado para Deus muito tempo no momento você vai levar um susto mas depois você vai fazer uma comoração com a tua família no momento você vai ficar até meio parado primeiro pensando como que vai fazer com essa bênção como que vai agir como que vai ser aleluia mas depois você vai já começar a se acostumar com ela e vai já sabe começar a colocar em prática na tua vida mas vai ser tão grande que no primeiro momento você vai dar uma parada você vai pensar o que vai fazer porque Zacarias ficou ali parado e o anjo explicando para ele tudo e na cabeça ele falou como vai acontecer o que vai ser isso mas Deus realizou ele teve o filho dele e a casa dele teve uma alegria alegria aquilo que faltou na história dele não faltou mais aquilo que está faltando não vai faltar em nome de Jesus aquilo que até agora não aconteceu vai acontecer aquilo que parou na tua vida vai andar em nome de Jesus Cristo aquilo que não tinha resultado vai ter em nome de Jesus Cristo aquilo que parece que não tinha mais jeito vai ter em nome de Jesus Cristo levanta tua cabeça que Deus é fiel para nos ouvir que Deus é fiel para mandar a resposta nossa vida que Deus é fiel para restaurar que Deus é fiel para trazer milagres Deus é fiel queridos Deus é fiel para fazer as coisas acontecerem andarem nossas vidas não esquece não abandona filho aqui na terra ele não despreza filho aqui na terra crê somente levando tua cabeça em lugar que tem algo grande na tua vida hoje Deus fala assim para alguém vai precisar preparar o teu coração você vai precisar preparar o teu coração porque algo muito grande chega para tua vida é aquilo que você tanto quer estar para acontecer você vai ver as mãos de Deus agindo você vai até levar um susto mas é um susto de alegria é um susto sabe de emoção de ver as mãos de Deus agindo para você neste lugar é um susto de tanta felicidade essa felicidade vai envolver a tua casa tua família vai envolver a tua história teus próximos dias vai envolver vai ter dias diferentes na tua vida vai ter dias de comoração novidade vai acordar de manhã e ver a mesma rotina vai ter rotina diferente a palavra de Deus fala no evangelho de Lucas 1 a partir do 13 mas o anjo disse Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida Isabel tua mulher dará a luz a um filho a qual porás o nome de João Deus ouviu aquela casa Deus ouviu aquela família aquela família que estava ali nos pés dele firme aquela família que estava ali adorando servindo ele querido nós nunca perdemos de ficar firme no presente de Deus nós nunca perdemos de estar em adoração a Deus Deus vai te honrar neste lugar Deus vai te honrar oh Deus de poder Deus vai te honrar neste lugar não temas tem coisa grande tem coisa nova tem coisas boas chegando a tua história pra tua vida amado Deus quero abençoar teu filho esse dia quero orar por eles estamos aqui pai apresentando esse sonho esse projeto essa casa essa pessoa vai ter uma grande surpresa em nome de Jesus Cristo por esses dias pai eu estou aqui meu pai intercedendo abençoando que vai ter surpresa na casa de teu filho vai ter surpresa na vida na história eles vão ver o teu agir as tuas mãos sobre eles pai amado eu te amo eu te adoro eu já te agradeço porque o senhor ouviu a oração o senhor ouviu pai as lágrimas chegou diante do senhor o senhor ouviu pai os projetos e esses projetos não ficou só no papel nem parado no tempo mas foi registrado diante do senhor na tua agenda e a hora e a data foi marcada a hora e a data foi marcada e vai ser anunciado na vida do teu filho a tua filho que está aqui e vai ser anunciado na casa que uma grande surpresa vai chegar sobre a vida deles por esses dias o teu nome vai ser glorificado na vida de cada um que toma posse a palavra nesse dia em nome de Jesus Cristo toma posse e fala eu vou viver um grande milagre eu vou viver uma grande vitória por esses dias no nome de Jesus Cristo amém queridos Deus abençoe que com Deus toma posse a palavra com tua fé no teu coração estou orando e percebendo por vocês Deus abençoe